É isso aí pessoal, domingo 28 de agosto de 2016. Estou aqui em Santos, na ponta da praia, e eu vou fazer um vídeo aqui, diferente dos vídeos que vocês têm visto neste local. Por quê? Houve grandes ressacas neste primeiro semestre, agora também de 2016, e agora mais recentemente, no comecinho, neste mês de agosto, que destruíram as muretas aqui da ponta da praia. Notem que em abril houve uma grande ressaca, destruíram parcialmente, então começou a haver a reforma, a reconstrução, mas, surpreendentemente, neste mês de agosto de 2016, houve uma outra ressaca ainda mais violenta, com, inclusive, as ondas atingiram aqui a região da ponta da praia, invadiram as ruas, os prédios, as garagens de subsolo também, ou seja, foi um cenário bem complicado aqui na ponta da praia, em Santos. Então, vou mostrar para vocês. Olha só, não há muretas, mas, apesar da contenção de pedras, que já foi instalada, tem sido instalada aqui, não foi o suficiente para segurar as ondas do mar. O cenário, claro, natural, continua aí, bonito, como a gente gosta de ver, como marco dos descobrimentos, né? A visão da Baía de Santos, que é maravilhosa, e ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Então, nós temos aqui, calçadas, as muretas, não temos as muretas, calçadas destruídas, em pedaços, mas, fica um alerta, né? Para que haja algum meio de contenção, né? Dessas ondas, dessas ressacas que, de vez em quando, tornam o seu espetáculo bonito, quando é só a onda que bate e todo mundo fica fotografando, etc. Agora, ruim, é quando começa o mar, a coisa fica séria, né? E o mar aí, invadindo ruas e chegando até, além de uma quadra, né? Daqui. Ali temos o deck do pescador. Vocês já repararam que eu faço sempre, sempre gosto de fazer vídeos ali no deck. Já fiz muitos vídeos aqui no canal, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Mas, olha só, ficou destruído ali. O deck do pescador, que é um lugar assim, que era, né? Não sei se vai, vamos ter de volta esse deck do pescador. Que era um lugar, um dos meus lugares preferidos aqui, para tirar foto. Vou até descer aqui, na rampa, já que, obviamente, o acesso ali está impedido, né? Então, olha só. A força da maré, derrubou ali, ó, as muretas metálicas, derrubou o piso. Ali as estacas, aparentemente, estão ali. Eu acho que dá para aproveitar. Enfim. Mas é um cenário, para quem gosta de Santos, né? Quem está acostumado com o deck do pescador, que é uma obra, assim, relativamente nova, né? Para quem é cientista há muitos anos. Mas tornou-se, assim, um ponto muito legal aqui, para as pessoas verem o mar, apreciarem a chegada e a saída de navios, inclusive os de cruzeiro marítimos, né? Então, eu acho que agora vai ficar uma situação mais complicada, né? Mas hoje temos aí um dia de céu azul. Está ali o marco em homenagem aos descobrimentos, né? E o cenário da Baía de Santos, aqui. Então, realmente, a maré, a ressaca, que a gente chama, né? A maré forte, lançou as ondas. Também havia uma grande ventania, né? Lançou aí as ondas para bem adiante, né? Aqui temos aqui, olha, a obra da prefeitura. Isso aí já é da outra ressaca. Vai ter que começar tudo de novo, né? Vamos ver até onde a gente pode entrar aqui para ver o deck do pescador. Vamos dar uma olhadinha aqui. Obviamente que o trânsito aqui de pedestres ficou impedido totalmente, né? Porque é perigoso, claro. Mas a gente chega aqui pertinho e observa aí a destruição deste ponto turístico de Santos. Tão importante aí que sofreu por conta das marés. Vamos dar uma olhada ali nas outras muretas. E, enfim, como eu falei para vocês, houve aquela destruição de muretas em abril, maio. Houve a tentativa de reconstrução. Olha aqui, olha, as obras, né? Só que, desta vez, a ressaca foi ainda pior. E aí vai ter que ser tudo repensado, inclusive um sistema aí talvez mais radical de proteção das muretas aqui em Santos. Porque algum sistema, de repente, até diques ou então alguma coisa que vá segurar a força das marés para evitar também os prejuízos das pessoas. Aqui temos os clubes, mas ali temos os prédios onde tem garagens subterrâneas e etc, né? Mas é um alerta, né? Para a gente se preocupar com a força da natureza. Com a natureza não se brinca, valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos neste céu azul. Um pouquinho da cidade neste dia 28 de agosto de 2016. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.